O Grêmio chega hoje na Colômbia. Na saída de São Paulo, muito respeito ao adversário da decisão da Libertadores. Vamos jogar de igual para igual, porque senão a time da Colômbia pode surpreender a gente com esse destino. O final de semana foi bom para o futebol carioca. Todos os times venceram no campeonato brasileiro, que teve muitos gols. Uma criança é atingida por uma bomba caseira em Minas, depois do jogo Corinthians e Cruzeiro. O torcedor Leandro Pereira Rocha, de 14 anos, voltava para casa depois de assistir ao jogo do Cruzeiro contra o Corinthians no Mineirão, quando foi atingido por uma bomba de fabricação caseira jogada por cinco componentes da torcida Galocura. Leandro foi operado no hospital de pronto-socorro, perdeu o baço, o rim esquerdo e parte do pulmão. Dona Geralda, mãe do Leandro. O que a senhora sente com essa violência no futebol? É uma loucura tudo isso que está acontecendo. Eu estou muito revoltada que ele fez isso com o meu filho e sem ter um crime. Isso foi um crime que ia ser isso com o meu filho. Meu filho agora vai ficar aleijado. Era um menino que trabalhava e me ajudava. Ele era um indígena jornal. O menino, agora o que é que eu vou fazer? Estou muito revoltada com isso, nem sei como é que é dizer. Os torcedores da Galocura foram presos e um deles, de menor, confessou ter fabricado e jogado a bomba no ônibus. Pois é, e o repórter Márcio Boron tem informações sobre o estado de saúde do torcedor Márcio Gasparin, que está internado no Hospital das Clínicas em São Paulo. Exatamente ao meio-dia, o doutor Luiz Alcides Manres, aqui do Hospital das Clínicas, anunciou o estado de saúde do torcedor Márcio Gasparin, que é de morte encefálica. Ou seja, o corpo está vivo, mas o cérebro está morto. Infelizmente, tenho o dever de confirmar que hoje pela manhã, na nossa última avaliação, foi ao redor de 10h30, ele preenche todos os pré-requisitos de morte encefálica. Então, clinicamente, ele está considerado morto. O Grêmio chega hoje à noite em Medellín, na Colômbia. A ordem é concentração total para o jogo da próxima quarta-feira contra o Nacional na decisão da Taça Libertadores da América. A delegação do Grêmio embarcou agora de manhã para a Colômbia. Na bagagem, comissão técnica e atletas esperam trazer o título da Taça Libertadores da América. A equipe brasileira vai enfrentar o Nacional em Medellín, e pode perder até por 1 a 0, que será campeão, já que em Porto Alegre, ganhou por 3 a 1. Tem vantagem, mas duas equipes que chegam a uma final, nenhuma é favorita, não tem condições de dizer que o Grêmio, porque ganhou em casa, é favorita. Nem o Nacional, porque joga lá, é o favorito. É um jogo totalmente diferente do outro, duas equipes parelhas. Qualquer discurso pode dar chance para qualquer equipe de conseguir uma classificação. Eu já tive a oportunidade de jogar lá contra esse time, e sei a força que eles têm dentro de casa. Dá para você marcar algum golzinho lá? Olha, vou fazer tudo para me marcar, né? Espero que não repita a mesma atuação que nós fizemos contra o Palmeiras aqui, e segurar bem o meio campo dele. Eles tocam muito bem a bola, o campo é muito bom, e é um pouco distante ao arquibancado, né? Isso vai facilitar um pouco o futebol do Grêmio. Vanderlei Luxemburgo, Maurílio e Edinho Baiano. Pois é, agora eles estão no Paraná, que derrotou o Palmeiras por 1 a 0 em Curitiba. Maurílio bateu a falta, e Edinho, de cabeça, marcou o gol da vitória do Paraná. Final, Paraná 1, Palmeiras 0. Joãozinho não é mais o técnico do Santos. Ele não aguentou a pressão da torcida depois da derrota do Santos para o Vasco na Vila Belmiro, por 5 a 3. Dentro da Vila Belmiro, mesmo sem faixas, os torcedores permaneceram em grupos. O trabalho da polícia foi facilitado porque a torcida do Vasco era pequena. Com a bola rolando, o Santos começou com tudo. Marcelo Passos, com o dois canteio e pintado, que estreou, fez 1 a 0 de cabeça. Pouco depois, Macedo é lançado em posição duvidosa. Ele dribla carro germano e faz 2 a 0. Passado o susto, o Vasco melhorou. Pimentel roubou para Leonardo tocar no canto, 2 a 1. Segundo tempo, Pimentel cruzou para Leonardo de cabeça empatar, 2 a 2. Nas numeradas, Santista brigou com Santista. Teve até murro na cara. Leonardo, melhor em campo, lança. Valdir entra por trás da zaga e faz como quer. É a virada do time carioca. Dois minutos depois, Juninho, de fora da área, coloca no canto de Adinho, 4 a 2, Vasco. Jameli avança para marcar o terceiro do Santos. A goleada do Vasco acaba com um golaço de Valdir. Ele é lançado, faz um carnaval, deixa a zaga desconcertada e marca o quinto. Final, Vasco 5, Santos 3. O ataque dos sonhos do Flamengo com Edmundo Romário e Sávio estreou muito bem no campeonato brasileiro. Túlio marcou mais um e é o artilheiro do campeonato com 5 gols. Dos times de São Paulo, só a portuguesa ganhou no fim de semana. Em Porto Alegre, Paulo Pita, de cabeça, fez Criciúma 1 e Inter 0. Mas em Loyola cruzou e Valber, ex-Palmeiras, fez para o Inter. Tudo igual agora, 1 a 1. Numa linda jogada, dentro da área, Valber fez o segundo gol do Internacional. No último minuto do jogo, Goicocheia falhou feio. Ele rebateu uma falta e o Wilson completou entre as pernas do goleiro. Que feio, Goicocheia. Internacional 2, Criciúma 2. Pavão cruzou e Amarildo marcou o gol do São Paulo. Cleiton chutou, Zete rebateu e Reinaldo empatou a partida. Final, São Paulo 1, Atlético Mineiro 1. No Parque Antártica, João Paulo cruzou para Sandoval fazer Goiás 1, portuguesa 0. Zé Roberto cruzou, Flávio desviou de cabeça e Tiba empatou a partida. Betinho passou para Flávio, que fez o gol da vitória da portuguesa por 2 a 1 contra o Goiás. Em Salvador, Joãozinho driblou o Samuel e cruzou para Marcelo marcar o gol do esporte. Souza chutou a bola e sobrou para Ângelo empatar. Final, Bahia 1, esporte 1. Em Belém do Pará, a defesa do Paysandu falhou e a do Wilson marcou o gol do vitória. Gilson de pênalti empatou o jogo. Final, Paysandu 1, vitória da Bahia 1. No Mineirão, Roberto Gaúcho cruzou e Marcelo marcou de cabeça o gol mais rápido do campeonato brasileiro. Aos 13 segundos de jogo. Cruzeiro 1, Corinthians 0. Paulinho lançou o Marcelo, que driblou o Ronaldo e tocou para o fundo das redes. Final, Cruzeiro 2, Corinthians 0. Guarani marcou primeiro. Fernando Diniz recebeu um passe de Djalminha e marcou o gol do Bugri. Djalminha derrubou o Sérgio Manuel. Jogadores do Guarani se revoltam. Iluizão e Djalminha são expulsos. Túlio bateu o pênalti e empatou a partida. No segundo tempo, Donizete chutou cruzado e fez 2 a 1 o Botafogo. Aproveitando o cruzamento da esquerda, Donizete fez também o terceiro gol do Botafogo. Final, Botafogo 3, Guarani 1. Romário recebeu a bola em posição duvidosa e lançou o Edmundo, que marcou o Flamengo 1 a 0. Romário, Edmundo e Sábio comemoraram juntos o primeiro gol do Flamengo. Na cobrança de um escanteio, Marcelo Henrique empatou para o Bragantino. No último minuto do jogo, o goleiro Marcelo rebateu e Romário estava lá, marcou o gol da vitória do Flamengo. Flamengo 2, Bragantino 1, placar final da partida. A violência no futebol está sendo discutida no seminário da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo. O ministro da Justiça, Nelson Jobim, abriu ciclos de debates à violência no esporte, hoje pela manhã, na Universidade de Direito São Francisco. Os debates com jornalistas, atletas profissionais e dirigentes esportivos serão realizados até quarta-feira, sempre no período da manhã. O ministro Nelson Jobim disse que precisa separar a violência do esporte, que a punição tem que começar responsabilizando os organizadores das torcidas uniformizadas. Só falta ser organizado, só falta o método pelo qual se mantém a unidade dessas torcidas, ou seja, pela violência. E o lugar de violência não é no esporte, ou seja, nós temos que separar claramente o esporte, o espírito esportivo, da violência e da delinquência. O único caso de violência do futebol nesse final de semana foi a bomba que atingiu um adolescente em Minas. É claro, o ideal seria que nem isso acontecesse. De qualquer forma, parece que aos poucos o futebol volta à normalidade da alegria, das famílias dos estádios e os belos gols que são a verdadeira emoção daquele que realmente ama o futebol, o torcedor comum. Lamentamos a morte do torcedor Gasperi. Boa tarde para você. Boa tarde para você.